Olá meninas, eu sou Raika Vieira Santos, Miss Mundo T-Girls 2015, venho através desse vídeo parabenizar todas as meninas que se inscreveram no concurso esse ano, quero dizer que vocês são lindas, tenho certeza que qualquer uma realmente que ganhar o concurso vai representar muito bem o nosso grupo, todas foram participativas que eu vi, peço desculpas porque realmente não participei muito do grupo em 2015, por realmente alguns motivos pessoais, um dos motivos realmente foi o meu trabalho, que realmente tirou um pouco de tempo para poder participar do grupo, quero mandar um beijo a todas as moderadoras, em especial a Dani e a Kimberly, adoro, muito obrigada, me apoiaram, pediram realmente que eu possa estar fazendo esse vídeo para poder passar o título à nova Miss, e uma boa sorte a todos vocês, vocês merecem, são todas lindas, e um beijo, dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans, realmente a gente é um pouco esquecida, esse título ele não só traz a beleza trans, mas ele também visa trazer nossa visibilidade às pessoas que muitas vezes são esquecidas, e esse título ele traz sim a visibilidade para todos nós travestis e transexuais. Venham através desse vídeo parabenizar todas as meninas que se inscreveram no concurso, dizer que são todas lindas, todas as meninas são lindas, e tenho certeza que qualquer uma que realmente ganhar o concurso representará muito bem o nosso grupo Mundo T Girls, dizer que dia 29 está chegando, dia 29, não se esqueçam, dia mundial da visibilidade trans, lembrando que esse concurso ele não visa só trazer o título de Miss, mas também a visibilidade para nós travestis e transexuais, que somos muitas vezes esquecidas, muitas vezes é um grande número, porém a gente é realmente esquecida muitas vezes. Queria agradecer a todas as meninas do grupo que votaram em mim no ano passado, dizer que foi um ano muito especial para mim, tive muitas vitórias na minha vida, foi muito bom e uma das vitórias que eu gostaria de compartilhar foi o meu trabalho, eu consegui um trabalho, isso foi um dos motivos também que me afastaram um pouco do grupo, queria dizer que na verdade eu peço desculpas a todas as meninas, porque realmente eu fui ausente durante esse ano e é isso, queria parabenizar todas novamente e dizer que amanhã, ou hoje na verdade, será eleita a nova Miss e eu gostaria de passar essa coroa a você, a nova Miss 2016. Tchau, tchau. E aí E aí E aí